Homicídios na Zona Norte da capital. Falamos desse caso, Zona Norte. Mas o Raimundo Lima vai trazer o registro de duas mortes no final de semana. Duas. Essa é do pica-pau, tentativo de homicídio. O Francisco trouxe a informação de outra tentativa de homicídio, facadas nas costas. E agora nós temos o caso de dois homicídios que ocorreram. Está aí as imagens, inclusive, na tela para você acompanhar. Desses dois casos que o Francisco, aliás, o Raimundo Lima vai trazer os detalhes agora. É o final de semana realmente, é o final de semana com muitas ocorrências. Você vê aí o Rabiacão de IML, do Instituto de Medicina Legal, o local de um dos crimes. Com a presença já da perícia, polícia. E a gente vai entender melhor cada um desses casos, como eles aconteceram. Se já tem algum indício, ou indícios por parte da polícia, do que motivou esses assassinatos. Raimundo Lima na tela. Boa tarde, Raimundo. Seja bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui. Então vamos lá, fica à vontade, porque caso a caso, para a gente explicar quem nos acompanha, as circunstâncias dos homicídios. E, obviamente, se a polícia já tem alguma informação sobre o que teria motivado cada um deles. Boa tarde, Douglas. Boa tarde pra nossa audiência. Pois é, mais dois homicídios da zona norte da capital piauiense. É uma região que está com uma situação complicada. Segundo o levantamento do DHPP, no espaço de tempo de um mês, já foram 12 ocorrências nessa região da cidade. As duas últimas foram nesse fim de semana. Dois homens, um de 22 e um de 36 anos, foram assassinados a tiros neste fim de semana. E as principais linhas de investigação da polícia civil é de que eles foram mortos por conta de questão, disputa de facção criminosa. Um deles, inclusive, segundo as primeiras avaliações da polícia, teria postado aí uma foto fazendo sinal de uma facção criminosa e acabou sendo assassinado. Um dos crimes aconteceu no sábado, no bairro Leoneo Brizola, na zona norte de Teresina. A vítima foi identificada como Cleilton Cardoso Pereira, de 36 anos. Ele foi assassinado a tiros quando estava na frente de uma residência. Segundo informações da família, Cleilton morava na Vila São Francisco Norte e teria ido ao Leoneo Brizola apenas para visitar o irmão. No momento em que estaria esperando o veículo por aplicativo, foi surpreendido pelos quatro suspeitos que chegaram a pé. As informações iniciais é que a vítima, o Cleo Nilson, morava ali na região da Vila São Francisco Norte, bairro Mucambinho. Havia ido visitar familiares. Estava ali com outras pessoas quando foi surpreendido por cerca de quatro indivíduos. Chegaram lá a pé, dois desses indivíduos armaram, passaram a efetuar disparos de arma de fogo. Alguns desses disparos acertaram a vítima fatalmente e por lá ela permaneceu já sem vida, sem ter nenhum tipo de atendimento médico. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina, a vítima não tem antecedentes criminais. Mas o assassinato tem características de execução e pode ter relação com a disputa de organizações criminosas. Um indivíduo que vem de outro bairro visitar um familiar e nesse pouco tempo que ele fica, outras pessoas ali próximas já detectam que seria alguém que seria desafeto, que eles teriam o objetivo de matar. A gente está aprofundando ainda porque como é indivíduo de outra área, se de repente fazia parte de alguma organização criminosa, e qual o motivo? A gente precisa aprofundar se algum antecedente dele pode ter levado a esse homicídio ou o simples fato de morar numa região que é uma organização criminosa que domina ali e vai fazer uma visita de um familiar em outra. Isso aí causa aquele fato de os indivíduos quererem matar outra pessoa que eles tratam com desafeto. O segundo assassinato aconteceu menos de 24 horas antes, na sexta-feira. Dessa vez, a vítima foi João Felipe da Silva, de 22 anos. O crime aconteceu no Parque Istael, na região do bairro Santa Maria da Codipe, também na zona norte de Teresina. Neste caso, o rapaz teve a casa invadida por bandidos armados. Chegaram dois indivíduos, chamando pelo apelido dele, o apelido de Cabrito. Ele saiu para saber quem era, ao se deparar com os indivíduos, empreendeu ali uma rápida fuga e acabou sendo atingido pelos disparos. Foram encontrados ali no exame rápido pelo perito, a perinecroscopia, que a gente chama, quatro disparos de arma de fogo. A polícia vai investigar se a vítima foi morta por membros de uma organização criminosa, por ter tirado uma foto fazendo apologia a um grupo rival. Infelizmente, indivíduos jovens que se envolvem com esse tipo de facção, com essa onda agora de rede social, de você publicar qualquer fato desse, infelizmente, pode ter gerado o crime. Mas ainda é cedo. Cabe a gente investigar com calma. Os investigadores, neste momento, estão lá, atrás de câmara de segurança, atrás das testemunhas oculares, para a gente primeiro identificar quem são os autores e depois saber qual foi a verdadeira motivação. Ou seja, são dois crimes em situações que a gente já tratou aqui diversas vezes. Essa questão do loteamento da cidade por facções criminosas. Facção determina essa área que é minha. Se você não for do nosso grupo, você não pode andar aqui nesta região. E a outra situação é aquele comportamento de indivíduos de facção criminosa que ficam usando as redes sociais para se autoproclamarem líderes, membros de um grupo, e acabam sendo assassinados por grupos rivais. O resultado final dessa história toda é que a criminalidade está banalizada. As pessoas estão morrendo aí de forma violenta cada fim de semana na capital piauiense, principalmente jovens, Douglas.